E aí, Tia Minha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é o Digão, forte abraço pra vocês aí. Bom, esse aqui é o nosso Pintão Informação Express, né, pra falar sobre a situação de Luca Orediano aí, que foi para o Cincinnati dos Estados Unidos. Mas tudo isso aí a gente vai trazer depois da vinheta, beleza? Pintão Informação! O Pintão Informação Express é um oferecimento, claro, né, da Bete Nacional, faça suas fezinhas aí sempre com responsabilidade. Tá aí o QR Code na tela, não perca tempo aí, amanhã tem jogo, hoje tem bastante jogo aí pra você poder fazer aquela fezinha na base da responsabilidade. Tem campeonato inglês, campeonato italiano, alemão que tá jogando aí também, então faça sua fezinha aí sempre com responsabilidade. Mirou aí no QR Code, se cadastra com o link aí do podcast Cruz Maltino e ganha uma farpelinha, né, vamos faturar. Eu tô nessa daí também. Bom, a gente vai trazer pra vocês aqui algumas coisas, né, algumas situações sobre Luca Orediano, né. Ontem saiu aí, ontem não, hoje, né, o Vene Casagrande trouxe aí a informação de que Luca Orediano está indo, né. Botou aqui, ó, o Vasco acertou a saída de Luca Orediano para o Cincinnati dos Estados Unidos. O Meia não jogará mais pelo time carioca. Aí ele fez essa apuração aí juntamente com o Pedrosa, né. Aí botou aqui também, ó, a saída de Luca Orediano do Vasco foi por empréstimo. O jogador já viajou para se apresentar ao Cincinnati. Ou seja, ele foi por empréstimo, né, já já vai trazer aqui também alguns outros aqui neste ponto aqui, por exemplo. O Orediano embarcou ontem do Rio de Janeiro para se apresentar ao Cincinnati, o Meia fará exames e assinará o contrato de empréstimos nas próximas horas. O Vasco recebe o valor pelo empréstimo e ainda colocou a opção de compra. Ou seja, o Vasco vai ter, né, um dinheiro que o Cincinnati vai enviar para o Vasco. É a mesma coisa que aconteceu aí com a situação do Prachedes, que toda a gente está querendo ele fora aí do Vasco. Mas lá no Cincinnati eles vão botar um valor aí diante do empréstimo. Porém, porém, aí o César Luiz Merlo, né, o cara que é o brabo das informações aí, ele botou aqui, já está até traduzido para vocês aqui na parte de baixo. Ele conseguiu a informação de que o Lucro Orediano é o novo reforço do Cincinnati, como o Vener e o Pedrosa colocaram. O Vasco o empresta por um ano com opção de compra no valor de 3 milhões de dólares. Apesar dos rumores do Boca Junivelles, não era opção, mas, pois desejava continuar no exterior. Bom, a gente sabe, todo mundo já está ciente, que a primeira opção do Lucro Orediano era a Europa. Só que, porém, as janelas se fecharam, né, ele não despertou interesses de clubes europeus e a janela se fechou. Ou se despertou interesse de clubes europeus, não foi aonde que ele gostaria, né, porque ele é o jogador que ele tem que querer tudo, né. E está aí, 3 milhões de dólares é o passo fixado aí, caso o Cincinnati queira ficar com o Lucro Orediano após o término do empréstimo. O valor do empréstimo ninguém está sabendo, ninguém forneceu esse valor ainda, mas deve estar aí em torno de 1 milhão, por aí, provavelmente. Então, o que eu posso pontuar para vocês é o seguinte. Lucro Orediano fez algumas atuações pelo Vasco, encheu o olho de muito torcedor. Torcedores gostariam que ele continuasse para desenvolver o futebol que ele fez, principalmente nessas duas primeiras partidas do Campeonato Carioca, mas não é o desejo do atleta. O Vasco imediatamente procurou um rumo para ele, os Estados Unidos. Lá, eu vou te garantir uma coisa, lá ele vai brincar de jogar bola, não porque o futebol lá é considerado fraco, longe disso. É porque ele quer estar lá, ele deseja estar fora do Vasco, ele não quer estar no Brasil. E os Estados Unidos é um lugar bom para se morar, dizem ser muito bom para se morar. O campeonato não tem a rotina como o campeonato brasileiro, e sem falar que tem um gringo lá também, um argentino lá, que pode fazer a vez ali de intermediário, fazer ele se interagir juntamente com o grupo do Cincinnati. Eu acho que essa contratação do Cincinnati deu muito certo, e o Vasco aí, no final do empréstimo, vai conseguir arrecadar pelo menos parte, parte do valor que foi investido. 3 milhões de dólares dá mais ou menos aí uns 14 milhões de reais. Se botou 1 milhão aí para poder fazer a aquisição do empréstimo, vai dar aí um valor até interessante para o Vasco, caso tenha sido 1 milhão de reais. Bom, galera, não sei a opinião de vocês sobre essa situação do lucro-oregiano. Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários para a gente saber qual a opinião de vocês. Já vai tarde, deveria ter tentado convencer outra vez, né? A janela, o que ele queria, não foi, porque a intenção inicial era para ir para a Europa e não foi. Quero saber de vocês aí, beleza? Com informação sobre o jogo de amanhã, mais de 50 mil ingressos vendidos. O Vasco aí pode estar fazendo um jogo bem interessante, pode ser um divisor de águas, na verdade, esse jogo aí de amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, né? Válido aí o mando de campo é do Vasco, 50 mil ingressos aí, mais de 50 mil ingressos já emitidos e vendidos. Beleza? Tamo junto aí, não se esqueça, faz sua fézinha aí, Bet Nacional, dá essa moral para a gente aí. Tá no link da descrição aí também, para vocês fazerem aquela fézinha no link do podcast, beleza? Tamo junto aí, forte abraço e até mais. Pintou informação!